Hoje eu venho ensinar a simpatia mais forte do canal pra separar duas pessoas, gente. Ó, essa simpatia você pode fazer pro seu chefe sumir da sua vida, pra uma rival sumir da sua vida, ou pra um vizinho sumir da sua vida, tá? A pessoa vai desaparecer assim, ó, tá? Vai esquecer você completamente, tá? Se você tem alguém perturbando aí, tirando sua paz, essa é a simpatia mais poderosa do canal pra separar, tá certo? Se você é novo aqui, deixa o seu like, tá? Se você é antigo também, deixa o seu like, se inscreva, que é muito importante pra gente, tá bom? Então, lembre, você não tem a cara pra trás não, tá? Você sofre até o dia que você quer, tá? Isso daqui não é nada ruim que eu vou ensinar, tá? Não é não. É só pra pessoa deixar você em paz. Só isso, tá, gente? A pessoa não vai ficar doente, não vai morrer, não. Eu não ensino essas coisas, não, tá certo? É só pra pessoa sumir, 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 total da sua vida. E por isso sim, gente, a gente vai usar um osso, tá? Eu tô aqui usando esse osso, fiz toda a higienização, deixei o osso bem limpinho, tá? Porque ele vai ser entregue à entidade, tá bom? Então, eu peguei aqui de uma coxa, tá? Uma coxinha de frango, tá certo? Então, você vai, tá? Que esse povo aí suma da sua vida, deixe você em paz, tá? Que a felicidade volte a reinar na sua casa, na sua vida e no seu trabalho. Porque hoje em dia tem muita gente ruim, tá certo? Ó, o que é que você vai fazer? Vai pegar um pedaço de papel, tá? E vai colocar o nome da pessoa. Vamos dizer que é o nome do Daniel, tá? Daniel é o cara que tá ficando com o meu marido, tá? Vamos lá, vamos dar um sumiço nele, certo? Então, você vai pegar aqui, ó, e vai enrolar pra fora, tá, gente? Enrola pra fora aí, ó. Certo? E você vai prender o nome da pessoa aí, ó, no osso, tá, gente? E enrola também com, pega algo, show! Aqui, ó, peguei uma linha, tá? Pode ser de qualquer cor e sempre, ó, pra fora. Que é pra quê? Pra pessoa sair da sua vida, tá? Ficar longe de você, da pessoa que você ama. Certo? Lembre, gente, os ventos, que os ventos, tá, sempre sopram ao nosso favor. Os bons ventos, não é? Salve, salve a rainha dos ventos, salve a ação. Sim, o que é que você vai fazer? Agora, você fez isso, você vai enterrar, tá? Mas não é pra enterrar em vaso de planta, não, tá? Você enterra no chão, no solo, de algum lugar, tá? Não enterre em planta, não. Aqui, lembre, planta é coisa boa, gente. Planta é vida. Você não quer essa pessoa perto de você, tá? Mas, cigana, eu não posso, não, um... Moro em apartamento, não tem um lugar, não, pra enterrar, tá? Jogue isso aí num lixo, jogue numa esquina cheia de lixo, tá? Jogue uma encruzilhada, certo? E você vai entregar a quem? Você vai entregar ao Exu Caveira. E vai pedir que essa pessoa fique longe, bem longe de você, tá? Antes de tudo, gente, você quer um trabalho certeiro de amarração, de separação, adoçamento, tá? Trabalho espiritual com entidade, tá? Uma oferenda bem linda, entregue à entidade, tá bom? Pra você ter resultados lindos, porque vocês sabem, espiritualidade não falha, tá? Se você tá sofrendo qualquer situação, ó, chama aqui a gente no WhatsApp, tá certo? A gente manda o vídeo pra você. São trabalhos coletivos e custam 50 reais apenas, tá bom? Então, garanta já a sua vaga. Voltando pra cá, tá, gente? Você vai, tá, entregar e vai pedir, vai firmar, tá? Ah, eu quero que essa pessoa fique longe, Exu Caveira, bota essa pessoa pra longe, bem pra longe de mim, tá? Pra longe, 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 longe. E aí, você enterra, tá? Quer jogar no cemitério? Joga no cemitério, tá? Passa do lado e joga lá no cemitério. E esse osso, ele vai ser entregue a todos, ao dono do cemitério, a quem toma conta de lá. E, gente, a bagunça vai ser feita na vida dessa pessoa. Tá bom? É bom você firmar uma velinha branca, tá? Uma vela branca com um copinho de água, tá? Antes de fazer essa simpatia. Porque, gente, como eu havia falado pra vocês, é a simpatia mais forte de separação. Então, pra você ficar protegido, tá certo? Então, deixa lá, vira as costas e vá embora e só espera que o resultado venha, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo, beijo e até a próxima. Te abençoe sempre e tire tudo, tudo, tudo de ruim que anda atrapalhando sua vida.